Música Olá pessoal, sou o Rafael da Mundo Terra Moema e desejo o melhor Natal de 2018 para vocês e um 2019 com muita prosperidade Bem, eu sou a Lu da loja Mundo Terra Higienópolis e desejo a todos muitas aventuras Ho Ho Ho, meu nome é Aninha da Mundo Terra Moema e desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo Nós somos a equipe Mundo Terra Ilha Bela e estamos passando aqui hoje para desejar um Feliz Natal aos nossos clientes, um Feliz Ano Novo muitas aventuras e um ano de 2019 repleto de realizações Boas festas e um Feliz Natal! Fala galera, tudo bem? Eu sou a Cheima da Mundo Terra estou aqui para desejar muita prosperidade, saúde e paz para vocês nesse novo ano de 2019 Beijo! Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Denis Eduardo desejo para todos um Feliz Natal com muita saúde, muita paz e prosperidade e um ano novo cheio de alegrias e de realizações Olá! Eu sou a Marjorie aqui da Mundo Terra Pinheiros galera, o que eu desejo para vocês é muito dinheiro no bolso E saúde para dar e vender! Uhul! E aí galera, sou o JD da Mundo Terra desejamos um ótimo Natal e um ano cheio de saúde dá um grande confiante de consenhar, de orgulho ajo site www.idmundo plastic, cupido de col arquivos e idade para as alternativas